Lupa, Lupa, Lupa Vamos cantar, se liga aí Vida abre logo o jogo Sei que já não rola mais A felicidade é a gente que faz Sinto um cheiro de maldade Sempre chega tarde, não dá E vive dizendo que não quer brigar Mas eu vou te provar que estou certo Teu ex-namorado chegou Olha só o jeitinho que você ficou Tá sem graça e estranha comigo Sei que tá me dando um perdido Tá busando de brincar de amor Canta aí! De bobeira, tá me dando de bobeira Que beleza! Eu tô de sacana a noite inteira Com certeza alguma coisa tá rolando De bobeira, tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Tô ligado que ele fica te olhando Vamos nós de bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Com certeza alguma coisa tá rolando De bobeira, tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Tô ligado que ele fica te olhando Vida abre logo o jogo Sei que já não rola mais A felicidade é a gente que faz Sinto cheiro de maldade Sempre chega tarde e não dá E vive dizendo que não quer brigar Mas eu vou te provar que estou certo Teu ex-namorado chegou E aí? E aí? Toda noite Dá nada Dá Sem graça e estranha comigo Sei que tá me dando um pedido Tá buscando de brincar de amor De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Você vendo alguma coisa tá rolando De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Agora a gente vai dar um break aqui no banco Se a galera vai cantar juntinho De bobeira De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Você fez alguma coisa? Sempre rola alguma coisa De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Alô Rubinho, alô Caramelo Mais sorte, mais sorte Todo mundo de bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Com certeza alguma coisa tá Tá pensando que eu tô de bobeira De bobeira Alô Rubinho, alô Rubinho, alô Caramelo De bobeira Eu tô de sacana a noite inteira Tô ligado que ele fica te olhando Abre o olho danada Oi, querido De bobeira estão todos de parabéns Que beleza Que gostoso